Olá, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui na estrada de terra. Olha o barulho. É uma área privada, né, gente? Vou deixar eu gravar aqui. É uma área privada. Olha. Então é isso aí, gente. Bem-vindos aí. Bem-vindos a mais um vídeo. A gente sempre está aí buscando conteúdo para a galera, né, gente? Já estou numa região aqui, gente. Estou mostrando para vocês aqui. Olha o tamanho desse negócio. Esse galpão ali, olha. Olha. A telha sobe, ó. Olha o tamanho. Estão sempre, sempre aí, gente, buscando conteúdo para a galera. Entendeu? Olha o cachorrinho ali. Olha. Vai lá. Vai. Ele está assustado, ó. Vem aqui, bebê. Vai, gente. Vai. Correu, né? Vai lá. Segura, né? Segura, né? A gente sempre, sempre está aí buscando conteúdo. Estou no local aqui hoje, né? É o local boário privado. E... Sempre, sempre... Sempre, sempre a gente vai estar aí buscando vídeo, gente, para a galera, beleza? Então, sempre, sempre aí, gente. Curte aí. Compartilha aí a outra casa. Estou fazendo um lugar branco lá e pensei que é outra coisa. Esquisito, claro que... Olha que a gente... Parece que mexe com as coisas aqui, gente. Parece que... Faz uns barulhos meio diferentes. Olha aqui, gente. Os barulhos meio do mato, né? São locais assim, gente, que a gente... A gente gosta de vir gravar porque... É a região onde a gente fala de roça, a gente fazenda. Olha aí. Olha. Não deixou esse vídeo muito... Muito longo, não, gente? Olha. Olha o local. Olha só os pontos. Bonito, né? Vai lá. Vai. Então, isso aí, gente. Eu não vou... Estender, não. A gente sempre, sempre está andando por aí. Buscar vídeo para a galera. Será que você olha e parece certas coisas, gente? Parece que... Tem uma pedrada ali. Tem uma pedrada ali. Gente... Olha aqui que interessante. Olha o tamanho desse negócio, cara. Olha o quê? Acho que é ferro puro, gente. Olha. Entendeu, ué? Olha o tamanho disso. Caramba. Olha. Olha o tamanho disso. Caramba. Olha. Olha o tamanho disso ali. Olha, gente. Olha aqui. Acho que é ferro puro, gente, né? Olha aqui. Pesa, né, gente? Então, isso aí, gente. Eu vim no local hoje aqui. Lugar de antiguidades. Quanto que não peda esse negócio aqui, gente? Ferro? Impressionante, né? É isso aí, gente. Eu não vou alongar muito aqui o vídeo, não. Cara, como é que tem antiguidade aqui, cara? Olha aqui. Como é que tem ferro aqui, cara? Nossa, ali. Aquela... O cara de pastagem vai embora. É isso aí, gente. Eu vou... Vou encerrar aqui os trabalhos. Vou encerrar aqui o vídeo. A nossa pedrada aqui, será que que é que... Isso é pisada? Calma ali. Olha ali, gente. Olha o cara. Não tem ninguém. Só eu, ó. Só eu, gente. Cheio de antiguidades. É isso aí, né, gente. Fora as pedrada que deu no ar aqui. Eu vou... Eu vou ficando por aqui, gente. Vou encerrando o vídeo aí. Não mais aí. Quem não é inscrito, se inscreve no canal aí, gente. Vamos que vamos aí. Sempre, sempre aí. E mais vídeos, beleza, gente? Vai lá. Um abraço.